Minha diretoria, vamos gripado, cheio de olheira, todo fudido, mais feio do que o normal, mas vamos lá, porque hoje o Vasco desistiu oficialmente da sua candidatura a tentar ser o gestor do Maracanã pela posse provisória do Maracanã, que é o que vem acontecendo há muito tempo que o Flamengo e o Fluminense estão tendo na justiça, enfim, das mais diversas formas que eu nem sou advogado pra conseguir explicar isso aqui pra vocês, tão confuso que é. Jornalisticamente eu já tentei ouvir o Flamengo, o Fluminense, o Governador, eu já tentei ouvir o Vasco, ouvi o todo mundo e não consigo entender exatamente o que não é, a não ser resumir a frase em política. Eu só posso resumir dessa maneira, eu não tenho nenhuma outra forma que eu consiga entender esse processo que não seja em envolvimento político, agrada esse, agrada aquele, esse é mais chegado naquele e tal, porque não tem realmente, não tem nenhum cabimento uma coisa correr por tanto tempo, sem direção nenhuma, prorrogando com mil artifícios jurídicos pra que permaneça do jeito que está, sendo que há um terceiro interessado. Esse terceiro interessado tem uma possibilidade, dentro da normalidade, de tomar do Flamengo e eventualmente excluir o Fluminense. Isso não é bom pra Flamengo e Fluminense, isso não é bom pro Estado, isso não é bom... Em vários sentidos, cara, como eleição, em vários sentidos. Você tirar o Maracanã do Flamengo, se imaginar um cenário desse, você está cometendo uma loucura populista, uma loucura populista, como um populista que é todo político, e não me refiro apenas ao Cláudio Castro, mas todos os envolvidos, é um tiro na cabeça. Então, o Maracanã precisa mais do Flamengo do que precisa... Por exemplo, o Fluminense precisa do Maracanã, o Maracanã precisa do Flamengo. Então, ali, cara, você tem um belo de um acordo. Esse aqui precisa desse, esse aqui precisa daquele e tal, está todo mundo ali, vai todo mundo sobrevivendo. Se o Vasco entra com uma proposta, como ele quer fazer, de gestão do Maracanã, como foi da época do Odebrecht, lá atrás, quando o Maracanã foi lançado, o que o Vasco quer fazer através da sua safra, dos envolvidos aí? O Vasco quer gerir o Maracanã por décadas, por muito tempo. Como o Fluminense, o Botafogo tem o engenhão que virou o Nilton Santos. Porque aí ele pode fazer lojas, um shopping, ele pode fazer mil coisas no Maracanã, porque ele está pensando a médio e longo prazo. Se você entra numa condição dessa, como o Vasco estava querendo entrar agora, ele está ferrado. Tanto que ele tentou juridicamente impugnar essa situação aí, porque realmente não tem condição. Você vai dizer, daqui três meses, seis meses, vai se decidir se acontece ou não. O que ele pode fazer lá dentro? O que ele pode implementar se ele não tem nenhuma garantia de futuro, de período de permanência? Não tem nenhuma possibilidade. Então, obviamente, seja o Vasco, ou seja, qualquer empresa interessada em investir no Maracanã, dizem que não é só o Vasco, dizem que tem uma outra empresa que está só na moita, só esperando o dia da decisão final. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas já ouvi algumas vezes esse boato, de que para a surpresa de Flamengo, Fluminense e Vasco, pode aparecer uma outra empresa de fora. Mas, cara, se coloque na situação política do Brasil. A gente vive num país onde absolutamente nada funciona por meritocracia, por lógica, por coerência ou por negócio. Tudo aqui funciona por política, por amizade, por relacionamento, por algo errado. Tudo no Brasil funciona assim. Não tem nenhum motivo para a gente achar que não tem alguma coisa estranha no processo do Maracanã. Não existe motivo para a gente não desconfiar. Eu não sei qual é exatamente o ponto, eu não sei quem são os que prorrogam agora. Essa situação já passou do limite, né, gente? Já são quantos anos o Maracanã vai sendo prorrogado. Ah, mais um pouco, mais um pouco, Flamengo e Fluminense, mais um pouco, mais um pouco. Que é o contrato vigente. E quando é que vai chegar o momento em que o Maracanã vai trocar de mãos ou vai definitivamente para as mãos de Flamengo ou para o Fluminense ou para uma empresa ou para o Vasco ou para a puta que eu pariu? Quando é que isso vai acontecer? Nunca acontece. Então, muito inteligente e óbvio, né, as duas coisas, é uma atitude inteligente e óbvia, o Vasco fala, olha, eu não posso fazer um projeto. Escrever um projeto junto com a sua SAF de 30 anos, 20 anos de gestão do Maracanã para construir uma série de coisas aqui, etc., e me beneficiar disso a longo prazo. E você me dá um contrato que garante que eu vou ficar três ou seis meses aqui e daqui a pouco vocês podem dar uma canetada lá e mudar essa porra. Não tem porquê, não faz sentido nenhum. Então, o governo do Rio de Janeiro, o Estado, seja lá quem for o principal envolvido a dizer esse sim ou não para essa licitação, ele não está buscando o melhor para o Maracanã. Ele não está buscando a melhor proposta de dinheiro, ele não está buscando a melhor gestão. Porque se você está buscando a melhor gestão, você vai lá e coloca as coisas nos itens que você precisa que não indirecionem para lado nenhum e simplesmente coloca ali. Por quê? Porque é melhor para o Rio de Janeiro, para todos nós que o Maracanã dê lucro e seja bem gerenciado. Só que esse bem gerenciado nas mãos de um clube pode gerar coisas como a gente tem visto hoje em dia de, ah, o Vasco não vai jogar aqui porque ele não gerencia o Maracanã. E amanhã, se o Vasco assumir, ele fala, ah, é, Flamengo, então agora você não vai jogar aqui. E fica essa putarinha. Então, obviamente que o governo não quer isso, obviamente que ninguém quer isso. E por ser desagradável politicamente, ninguém vai dar na mão a possibilidade de alguém tirar o Flamengo do Maracanã. O Flamengo resolve uma eleição, né, gente? Você se indispor com a torcida do Flamengo resolve uma eleição. Para todos os sentidos que você imaginar, deputado, governador, prefeito, o que você quiser. Então, como o Maracanã, em tese, tem lá a questão do Estado, o Vasco não pode participar de uma coisa que fica sendo prorrogada o tempo inteiro. Está certíssimo o Vasco não participar, não tem sentido nenhum ele participar. Fluminense e Flamengo vão continuar quietos porque estão sendo favorecidos por essa prorrogação eterna. Os dois estão muito satisfeitos. O Fluminense tem onde jogar e ganhar o dinheiro dele. O Fluminense não tem um plano B, ao contrário do Vasco e Botafogo, que tem um plano B. E o Flamengo também não tem um plano B, mas tem o atenuante do Maracanã sem o Flamengo não conseguir sobreviver. Então, se o Maracanã hoje precisa do Flamengo, o Flamengo sabe que ele tem essa barganha na negociação com o Maracanã. Tipo, ó, sem mim você não vive, não enche meu. Só que eu sei que você vai me querer aí. É negócio. É um negócio que você me quer aí. O Fluminense não pode peitar. Por isso que o Fluminense não entrou nas discussões, nos rachas do Flamengo. O cara não vai entrar, irmão. Porque se o Fluminense eventualmente amanhã, o Flamengo e o Vasco fazem um acordo, por exemplo. Fala, ó, vai ficar bom pra todo mundo, eles vão ganhar mais dinheiro todo mundo aqui. Foda-se o Fluminense, tira o Fluminense. O Fluminense rodou, ele não tem uma opção de onde jogar. O Vasco ainda tem lá São Januário pra se salvar. O Fluminense não tem. Então, o Fluminense precisa do Maracanã. Então, o Fluminense tem que ficar quietinho do jeito que ele fica. Às vezes o torcedor do Fluminense caputa e fala, pô, mas o Mário não fala nada dele. Ele não pode falar nada. Ele sabe qual é a situação do Fluminense nesse negócio. E o Flamengo tem uma situação mais confortável. Só que o Vasco, através da sua SAF, está propondo, pelo menos eu não sei o quanto isso é verdade ou não, né? A gente só vai saber com os anos se acontecer. Mas está propondo, ó, eu quero assumir e quero fazer uma gestão a longo prazo. E aí, irmão, você não vai fazer uma gestão a longo prazo num processo viciado político, populista, e que claramente tem interesses estranhos, no mínimo, por trás disso. Eu não sei, realmente não sei quais são os interesses estranhos. Mas eu não posso achar normal que uma coisa seja empurrada com a barriga dos mais diversas esferas que você pode imaginar. Eu já perdi a conta do número de coisas que tem que passar. É governo, aí tem união, não sei o quê. Meu irmão, é um caos, mas é uma burocracia que é muito fácil politicamente você interromper. Porque é só você pegar uma desses caminhos e interromper. Você não precisa dar uma canetada oficial. Você vai lá e interrompe em algum momento. O Vasco tentou uma eliminar. Não, não passa a eliminar. Pronto, continua o Flamengo e o Vasco. Aí amanhã vai tentar de novo. Ah, então, porque agora não vai dar, porque agora tem Copa América, porque tem não sei o quê. E vai continuando, irmão. Então, é um jogo político, de interesse. O Flamengo tem enorme força política nessa questão por causa do relacionamento do Maracanã. O Fluminense está ali rezando para o Flamengo e o Vasco nunca se acertarem. Porque se acertar, ele fica numa situação difícil. E o governo, claramente, fica empurrando com a barriga. E o Vasco, que não pode ser bobo nem nada, tem mais do que reformar São Januário mesmo e fazer. Porque a única possibilidade nesse país de alguma coisa funcionar, e ainda assim com enorme risco, pelo sistema que o Brasil é, é ser privada. Legenda Adriana Zanotto